Conversa com o meu povo Durante esse período do final do ano temos muitas celebrações do sacramento do matrimônio No último final de semana tanto Dom Teodoro quanto eu estávamos também presidindo celebrações do matrimônio Nosso querido Dom Vicente Zico com muita frequência preside celebrações do sacramento do matrimônio e pelas paróquias todas este é um dos tempos fortes de celebração do casamento E temos um grande desafio que é a preparação do sacramento do matrimônio Nós temos a pastoral familiar e uma das dimensões da pastoral familiar é o pré-matrimônio Como se faz tal preparação? Em grande parte das paróquias são oferecidos estes encontros de preparação para o matrimônio Nos encontros reflete-se sobre a realidade do sacramento e a doutrina da igreja a respeito do matrimônio Uma pessoa há poucos dias me dizia que é muito difícil que um casal chegue casal de namorados, de noivos chegue sem uma prática de relações sexuais pré-matrimoniais que chegue assim ao casamento Eu tive que me contrapor a esta afirmação por dar testemunho nesses 40 anos de vida sacerdotal e 22 anos que eu sou bispo de quantos casais que acompanhei e que fizeram uma aventura chamada namoro sadio namoro cristão namoro santo Há um risco entre nós de nós simplesmente dizermos assim Hoje todo mundo faz uma coisa ou outra É a mesma coisa que eu dizer todo mundo rouba então todos vão roubar como se a gente mudasse a norma moral a partir do erro cometido por uma ou duas ou mil pessoas Ou como se a gente pudesse e existem muitas pressões para que dissesse assim Então agora como existe muito o fenômeno do aborto então agora a igreja vai mudar aquela sua concepção moral que não é uma invenção de uma pessoa que pensou e agora nós vamos colocar as normas dessa forma Existe um fenômeno uma cultura que estimula uma prática sexual e nós corremos o risco de que na preparação para o matrimônio simplesmente digamos assim todo mundo faz então agora todos vão fazer É necessário que algumas coisas sejam ditas com muita clareza Primeira coisa O matrimônio não é só a prática da sexualidade enquanto relacionamento conjugal Antes esse relacionamento conjugal deve ser trabalhado numa perspectiva de um relacionamento global de pessoas que se amam que se querem bem que se valorizam que levam à frente uma vida e uma vida marcada pelo plano de Deus É assim que as pessoas são chamadas a viver As pessoas não são chamadas a viver na base simplesmente do relacionamento físico que é sem dúvida alguma importante A primeira coisa é que se trata de um relacionamento de pessoas É bom que os casais se lembrem que não terão na mesma intensidade nem terão toda a sua vida a prática de relacionamento conjugal porque existem muitas circunstâncias que pedirão a abstinência da vida conjugal no sentido de relacionamento sexual saúde viagens e o amor não se baseia apenas no vigor sexual Esse vigor sexual naturalmente a certa altura da vida ele pode declinar para o homem ou para a mulher Mas o relacionamento não O relacionamento não tem direito de diminuir Se a gente fizer uma pergunta Vamos imaginar que no primeiro ano de casado uma esposa sofra um acidente algum tipo de lesão que não permita ter o contato íntimo Se eu perguntasse ao homem você a abandonaria? Ou a mesma coisa vale para a situação do homem? É muito importante perceber que quando os dois se casam fazem uma promessa recíproca fidelidade na saúde na doença na tristeza na alegria em todas as circunstâncias da vida Daí um outro aspecto importante Casamentos verdadeiros dignos sólidos estáveis não podem ser improvisados Estes casamentos precisam ser muito bem preparados uma vez um casalzinho de 14 a moça e o rapaz 15 anos os dois no primeiro lugar onde eu trabalhei como bispo em Brasília os dois foram à cúria e queriam que eu desse a licença para eles se casarem porque o pai e a mãe dos dois os dois casais não davam licença o casamento civil não podia acontecer porque eles eram muito novos então eles achavam que o bispo ia assumir uma responsabilidade ah mas nós somos um homem e uma mulher na época foi toda uma reflexão feita com este casal com os com os pais etc para ajudá-los a entender que não basta você ter uma capacidade fisiológica para a vida conjugal para a vida sexual é necessário um amadurecimento eu vou dizer uma coisa que penso é muito difícil que uma pessoa em geral a mulher amadurece primeiro do que nós homens e não estou falando da questão fisiológica estou falando do amadurecimento humano uma moça com menos de 22 23 anos e um rapaz 24, 25 anos provavelmente não tem ainda a maturidade suficiente para assumir um compromisso matrimonial ah mas meus avós se casaram com 16, 17, 18 anos outros tempos outras circunstâncias e as pessoas hoje precisam amadurecer mais é claro como acendei há poucos dias existem riscos também das pessoas adiarem todo um compromisso de formação de família precisa ter um equilíbrio de tal forma que você saiba que se compromete com aquela pessoa você não se compromete apenas com o corpo mas com uma pessoa uma pessoa uma pessoa no seu mistério outro ponto que é muito importante existem conceitos que precisam ser superados muitas pessoas acham que o próprio relacionamento conjugal ele seria marcado pela dimensão de fragilidade ou de pecado na parte de vida sexual de jeito nenhum no casamento a intimidade corporal dos esposos é um sinal e um penhor de comunhão espiritual como ensina o catecismo da igreja católica no seu número 2360 há que ser proclamado como algo bonito e prazeroso que pode e deve ser vivido com intensidade pelos casais há uma citação do Papa Pio XII em 1951 anterior a chamada revolução sexual quando ele dizia o próprio criador estabeleceu que nesta função sexual os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito portanto os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozar este prazer eles aceitam o presente que o criador lhes destinou acrescento eu porque a gente pede aos casais de namorados e noivos que não tenham a vida sexual antes do casamento porque você primeiro precisa dar a vida oferecer a vida para outra pessoa e a parte da sexualidade o prazer sexual é um resultado é um dom de Deus concedido a quem já entregou a vida por isso que os casais inclusive na preparação do matrimônio os casais precisam ser advertidos que a vida sexual pode passar por dificuldades aí uma outra proposta de muita importância o diálogo que gera conhecimento aproximará o casal para conhecer suas dificuldades e procurar caminhos para uma verdadeira amizade não podem esquecer que a graça do sacramento do matrimônio exerce sobre todas as realidades da vida conjugal a sua força e portanto também sobre a sexualidade também sobre a genitalidade o dom do Espírito Santo acolhido e correspondido pelos cônjuges ajuda-os a viver a sexualidade humana segundo o plano de Deus trata-se de uma bela aventura eu tenho dialogado com muitos casais que experimentam de verdade essa plenitude da vida sexual e a plenitude da convivência e quando eu converso com casais que chegaram a uma idade mais avançada na qual a prática das relações sexuais diminui justamente pelas condições fisiológicas a maturidade do amor cresce cada vez mais indefinidamente e esta é a proposta que nós queremos fazer e por isso aproveito para alertar quem cuida na pastoral familiar da preparação do matrimônio para rever continuamente os conteúdos as práticas a forma como esta formação é oferecida permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta continuando a conversa com o meu povo conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã é nosso costume ir ao encontro das perguntas que nos são enviadas eu recebi várias perguntas que foram mandadas pelo senhor Raimundo Arruda filho e essas perguntas eu quero me aproximar porque uma série de perguntas mas todas convergem em torno de um tema mais ou menos comum que são as celebrações feitas pela igreja e aqui ele faz a seguinte pergunta existe alguma recomendação bíblica para festejarmos o nascimento de Jesus ou a Páscoa ou Pentecostes os apóstolos e os primeiros cristãos festejavam o Natal eu queria explicar o senhor senhor Raimundo e vale também para muitas pessoas que fazem essas perguntas São Paulo diz assim celebremos nossa Páscoa porque depois que Jesus ressuscitou Páscoa para os primeiros cristãos e para todos os cristãos daí para frente é a celebração do mistério da ressurreição de Jesus quando a gente quer encontrar na Bíblia detalhes de coisas que foram acrescentadas no correr dos tempos e acrescentadas para tornar presente o mistério de Cristo o único mistério de Cristo não encontraremos as coisas porque seria como já acendei anteriormente uma espécie de fundamentalismo como se a Bíblia fosse uma receita de bolo não é a Bíblia é palavra de Deus e a igreja recebeu a missão de levar essa palavra no correr dos séculos certamente as informações do senhor porque o senhor usa uma expressão Jeová Deus que não é uma expressão corrente na igreja católica e na maior parte das igrejas cristãs mas certamente o senhor deve ter lido algumas coisas com outras fontes diferentes o nascimento de Jesus ou a Páscoa quando a gente faz as celebrações nós queremos tornar presente o único mistério de nosso senhor Jesus Cristo o senhor perguntou os apóstolos e os primeiros cristãos celebravam o Natal não respondo com muita simplicidade porque o início da pregação do evangelho se resumia apenas nisso aqui Jesus Cristo morreu Jesus Cristo ressuscitou ele é o salvador ele há de voltar o que é preciso fazer perguntavam aqueles que ouviam a pregação de Pedro lá a partir do capítulo 2 dos atos dos apóstolos acreditar em Jesus Cristo ser batizados depois se mostrava como a vida das comunidades cristãs aconteciam no correr do tempo nasceram os escritos que contavam por exemplo a infância de Jesus e a igreja sempre teve uma coisa presente na celebração da Eucaristia está presente o mistério de Cristo então o senhor vai à igreja no dia de Natal o que se celebra o mistério da Páscoa de nosso senhor Jesus Cristo Jesus Cristo morreu Jesus Cristo ressuscitou Jesus Cristo há de voltar e durante o ano por um motivo pedagógico por um motivo é claro de formação nós repassamos chama-se ano litúrgico que é uma sabedoria impressionante da igreja durante o ano litúrgico nós vamos refletindo sobre as diversas virtudes as diversas realidades a partir do mistério do próprio Cristo mas não é uma representação teatral é uma representação sacramental sabe qual é a fonte explica o senhor senhor Raimundo mas também para tantas pessoas sabe onde tudo começou o fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana que mudou de nome deixou de ser primeira feira passou a se chamar domingo dia do senhor e a cada semana tornar presente a ressurreição de nosso senhor Jesus Cristo aqui duas vezes nas suas perguntas o senhor faz referência ao dia 25 de dezembro é claro que essa data não é correta no sentido preciso não havia um costume de fazer um registro no cartório não havia um costume pagão sim o senhor acenou realmente a isso aqui um costume pagão de celebrar o dia em que o sol começava a vencer a escuridão solistício de inverno quer dizer na hora que o dia começa a vencer as trevas o sol então os cristãos muito espertamente começaram a dizer assim a verdadeira luz do mundo não é o sol nem as divindades pagãs mas é aquele que é a luz do mundo nosso senhor Jesus Cristo na sua ressurreição aqui o senhor coloca algumas coisas que tem também a sua lógica para avaliarmos que se tenha decretado um censo exatamente num tempo tão impróprio por uma viagem é claro que não provavelmente aqueles pastores no tempo de inverno ficaria muito difícil eles estarem ali ao relento cuidando do rebanho a escolha da data ela é uma escolha didática pedagógica formativa e por isso quando São Lucas informa que os pastores estavam guardando o rebanho como poderia ser feito em dezembro aqui é verdade isso mesmo então para nós não importa tanto a data importa o mistério a realidade da presença de Cristo e aprender de todas as fontes que nos são oferecidas pela liturgia da igreja e o senhor disse uma coisa hoje esse período que nada tem a ver com o nascimento de Jesus tem para nós porque nós celebramos o Natal e aí as pessoas vão fazer muito comércio vão dar presentes comprar e aí o senhor acena uma coisa que eu me permito corrigir um pouquinho o presépio ou São Francisco de Assis teve uma ideia tão bonita de fazer uma espécie de um teatrinho para aprender as virtudes das pessoas envolvidas no nascimento de nosso senhor então nós trabalhamos muito quando o senhor está me ouvindo outras pessoas a gente usa a imagem da televisão a gente usa a imagem de uma pintura você usa outras imagens desenhos tudo isso para chamar aquilo que é o que nós acreditamos aí coloca-se então aquelas imagens dos reis magos que beleza porque a gente faz a leitura do texto do evangelho onde eles foram na gruta certamente foram a casa então quando a gente faz esta representação para nós nós queremos remeter ao sentido não se trata de uma descrição pormenorizada dos detalhes porque nós não os temos a nossa disposição agora o senhor me desculpe a estrela dos magos foi um arranjo de Jeová Deus nós não usamos essa expressão ou um arranjo do diabo me desculpe mas realmente existem também pesquisas de uma série de coisas do ponto de vista de movimentação dos astros existe esta interpretação daquelas pessoas interessantes que eram pagãos e no entanto a estrela sabe o que ela significa seu Raimundo a estrela significa a luz de Deus que aponta para Jesus é um símbolo um símbolo muito importante e a movimentação dos astros como Deus criou esta movimentação toda a interpretação desses sinais que mostram o caminho quanta gente viajava por exemplo nos navios usando aquele cestante que mostrava a posição das estrelas quando não havia os aparelhos que existem hoje pessoas que estudavam a posição das estrelas foram pessoas muito inteligentes e muitos então chegaram a Deus por caminhos impensados como aqueles chamados magos aqueles homens vindos do oriente no bojo das festas natalinas a figura do papai noel vejam só quem inventou essa figura que engoda as crianças aqui surgem diz o senhor mentiras papai noel com saco as costas etc há um bispo cuja festa se celebra no dia 6 de dezembro São Nicolau que tinha um carinho muito grande com as crianças e a partir dali nasceu esta figura de alguém que cuidava das crianças só que depois no correr do tempo essa figura foi como que envolvida quando se fala papai noel noel em francês é natal e essa figura foi comercializada agora foi comercializada pela igreja não muitas pessoas tomaram posse desta realidade existem regiões no mundo sabem o dia em que fazem a entrega de presentes no dia da epifania para lembrar presentes que nosso senhor recebeu o ouro o incenso e a mirra e a coisa mais linda é que as crianças aprendam que os presentes significam que nós valorizamos o próprio Jesus presente em cada uma delas e assim nós aprendemos que muitas tradições que foram criadas elas vêm a ser purificadas outras enriquecidas revalorizadas transformadas surgem realidades novas por exemplo se a gente imaginar o valor que tem as novenas preparatórias ao natal ou como nós fazemos na arquidiocese esse nosso projeto Belém Casa do Pão ou como a igreja no Brasil inteiro faz a celebração da grande coleta para a evangelização no terceiro domingo do advento então são realidades que nos ajudam a ter o verdadeiro e bonito sentido dessa festa de natal que nós celebramos e assim as perguntas que nos foram mandadas elas nos ajudam a aproximar da compreensão mas nós ainda voltaremos daqui a alguns dias voltaremos a um texto muito bonito de São Carlos Borromeu sobre o natal o advento e o natal vamos chegar lá e depois isso vai enriquecer a nossa vivência desse período abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém